Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu fiz uma seleção com cinco fragrâncias sofisticadas, elegantes, a cara da riqueza, na perfumaria Eudora. E a primeira fragrância é o Deluxe, lançado em 2014. Vamos conhecer as notas. Na saída, limão, bergamota, mandarina, pimenta preta, maçã, abacaxi, cassis. No corpo, flor de laranjeira, pimenta rosa, violeta, damasco. E no fundo, patchouli, fava tonka, sândalo, âmbar, algodão doce, notas lactônicas. Caminho olfativo, oriental, gourmand. A fragrância Deluxe, ela traz na abertura o destaque da mandarina e cassis. A evolução traz a sofisticação da flor de laranjeira e o frutal encorpado do damasco. O fundo traz o adocicado do algodão doce e fava tonka. Na minha pele, o destaque é a mandarina, o damasco e a fava tonka. A fragrância, ela é envolvente, marcante, fixa mais de 8 horas, ideal para dias frescos. Ela segue o caminho olfativo do importado Gucci Guilty. A próxima é o Chique, lançado em 2015. Na saída, maçã, cassis, limão, laranja, peônia, bergamota. No corpo, migué, pêssego, abacaxi, jasmin, pimenta rosa, frésia, algodão doce. E no fundo, âmbar, sândalo, baunilha. Caminho olfativo, floral, frutal. A fragrância traz na saída o frescor das notas de laranja, bergamota e maçã. A evolução traz florais delicados, com migué e jasmin. E o fundo traz um leve adocicado cremoso da baunilha. A fragrância traz destaque o frescor das frutas, o aveludado das flores e o leve adocicado da baunilha. A fragrância, ela é delicada, versátil, é intimista, fixa em média 4 horas, ideal para o dia a dia. Ela é similar à fragrância Nina, de Nina Rich. A próxima é a fragrância Diva, lançada em 2017. Na saída, pergamota, mandarina, pimenta rosa, pera, ameixa. No corpo, flor de laranjeira, jasmin, flor solar. E no fundo, baunilha, âmbar, patchouli, musky, caramelo, cumarina, cedro. Caminho olfativo, floral, oriental. A fragrância Diva vai trazendo à saída a combinação dos cítricos, pimenta rosa e ameixa. A evolução traz um floral luminoso, com flor de laranjeira e flores solares. E o fundo é adocicado pelo caramelo. É um adocicado agradável e envolvente. Na minha pele, o destaque é a ameixa, o jasmin e o caramelo. É um floral levemente adocicado, de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. Ela segue o caminho olfativo da fragrância Black Opium, de Yves Saint Laurent. A próxima é o La Victoire, lançado em 2018. Na saída, migué, bergamota, nédoli e uzou. No corpo, peônia, frésia, íris. E no fundo, cedro, musky, sândalo, pralinê, baunilha, patchouli. Caminho olfativo, floral, oriental. A fragrância vai trazer na abertura, em destaque, o frescor dos cítricos. A evolução traz um floral delicado, levemente talcado, da íris. E o fundo é levemente adocicado, com pralinê e baunilha. A fragrância é um floral levemente talcado e adocicado. A fragrância, ela é elegante, sofisticada, intimista, fixa em média 5 horas. E ela segue o caminho olfativo de Prada Candy. A próxima é a fragrância Imense, lançada em 2019. Na saída, framboesa, mandarina, ameixa, pimenta rosa. No corpo, jasmin, íris, flor de laranjeira. E no fundo, pralinê, sândalo, musky, fava tonka, patchouli, baunilha, âmbar. Caminho olfativo, floral. A fragrância Imense, ela vai trazer na saída, o destaque da mandarina e ameixa. A evolução traz o floral sedutor da flor de laranjeira. E o fundo é adocicado, amendoado, com pralinê, baunilha e fava tonka. Na minha pele, o destaque é a flor de laranjeira e o adocicado, amendoado, do pralinê. Fragrância de intensidade moderada, fixa em média 5 horas. Ela segue o caminho olfativo de Good Girl, Carolina Herrera. Essas foram as minhas escolhas de fragrâncias sofisticadas, elegantes, a cara da riqueza na perfumaria Eudora. Eu espero que tenham gostado. Então, clica no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!